Oi galera, muito bom dia a todos aí, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez Estamos em Puerto Monte, vamos começar a fazer a carreteira austral e depois iremos a Ushuaia Ficamos num camping aqui em Puerto Monte, Camping Los Paredes É um camping bem legal aqui, como vocês podem ver, a estrutura do camping, tem água caliente, energia, só não tem wi-fi O galego está terminando de montar a moto dele, agora são sete e meia da manhã mais ou menos Eu acordei às 5, estava 8 graus, estava bem frio aí Então já prevendo aí o tempo frio, já estou com o forro da jaqueta e a segunda pele de inverno A cerca de 50 km de onde nós estamos, tem a primeira balsa, que é a caleta La Alera, Alera, algo do gênero É uma balsa rápida essa E depois nós vamos pegar a balsa da rampa Orpien, também deve ser esse o nome Essa travessia mais demorada, são cerca de 4 horas de travessia A primeira balsa tem um custo aproximado de 4.200 pesos chilenos E esta balsa tem um custo de 7.400 pesos chilenos Se possível iremos fazer a terceira balsa Mas eu acredito que não seja provável aí por causa da paisagem, né, do trajeto Está previsto bastante parada para fotos e vídeos Então é isso aí galera, vou terminar de arrumar as coisas aqui e pegar a estrada Saindo do camping agora, 7h50 da manhã Duas missões antes de entrar na carreteira Achar um posto para abastecer e parar numa farmácia E aí podemos iniciar a carreteira aí E cá estamos, quilômetro zero da carreteira austral Muito obrigado aí a todos que me apoiaram Que me incentivaram a estar fazendo esta viagem aí Principalmente minha esposa e minha filha Essa aqui pessoal, são as balsas aí da carreteira austral, tá? Primeira de Portomonte, a Caleta La Arena A segunda, a Puelche, a Rampa Ornopiei A terceira, a Lepetu A Fior do Lago E a última, Caleta Gonzalo, a Chaiten A Fior do Lago A Fior do Lago A Fior do Lago Chegando no local de partida pessoal Da primeira balsa Olha as balsas ali Tem uma atracando Agora Vamos comprar o ticket E partir Dá sete mil e quatrocentos pesos Só a moto paga E vamos embarcar aí na primeira balsa da carreteira austral Devidamente embarcados Só aguardando completar a balsa aqui Pra partir É, esse percurso é Em torno de cinquenta minutos É bem rapidinho aí E a próxima balsa é na rampa Ornopiei Não Foca Foca ou Lumparinho? Eu acho que é um jacaré O querido Eu acho que é um jacaré O желadinho Preparando a balsa para tracar E temos mais 55 km de carreteira E aí depois a segunda balsa Vou contar o segredo para vocês Tem gente que está indignada aqui do meu lado Porque pagou 14 reais num pão pumba Vai vender o pão por fatia aqui no Chile E aí Obrigado. Obrigado. O asfalto novo, galera, que eles estão asfaltando a carreteira, né? Pode perceber que o asfalto é bem, bem recente aqui. É, estamos no siga e pare da carreteira austral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha o topo lá, fechado de neve. Parar pra tirar uma foto, né? Estamos nos aproximando da segunda balsa, pessoal. É, o trecho de 55 quilômetros da primeira balsa até a segunda. É, 100% asfalto. É, alguns trechos em obra. É, bem sinalizado aí. Alguns sigam e pare. É, resumindo, de Puerto Monte até a segunda balsa da carreteira, é, 100% asfalto aí. E parece que essa balsa aqui tem duas empresas que fazem a travessia. Então, vamos nos informar aqui. Aliás, a balsa sai dali, não sai daqui. Vamos tirar informações. É, galera. Eu nem sei o que dizer pra vocês. Deu muito ruim a segunda balsa aqui. É, da rampa Orpienha Caleta Gonzalo. Hoje é terça-feira e só vai sair balsa no sábado. É, agora eu preciso pensar no que eu vou fazer aí, porque complicou. Balsa só no sábado. Ficar quatro dias aqui sem fazer nada. Não vai ser fácil. Balsa tem todos os dias, às 10 da manhã. Porém, estão todas lotadas e as únicas vagas disponíveis são para sábado. Então, esse aqui vai ser a minha casa. O banho vai ser custo zero. Vai ser aqui o banho, ó. Quando eu tiver coragem de entrar na água, vai ser aqui. O hotel também vai ser custo zero. Vai ser aqui, ó. Hotel cinco estrelas. E vamos ver o que vai dar, pessoal. Mas voltar eu não vou. Voltar. E também não vou desistir. É um sonho que eu tenho. Se tiver que ficar quatro dias aqui, eu vou ficar. Porque eu não sei se eu vou ter de novo a oportunidade de poder estar nesse lugar aqui. E fazer a carreteira austral. E chegar no Chuaia. Resumo do dia aí. Esperamos abrir aqui. É onde compra o ticket. Só abre às três da tarde. Compramos o nosso ticket para sábado. O galego estava na dúvida se ele ia ficar ou não. Se ele ia voltar. Mas acabou que resolvendo que vai continuar seguindo a viagem aí junto comigo. Fiquei muito contente aí de ter esta parceria dele aí. Ele é um cara bacana de se rodar. Um cara dez aí. E... Show de bola. Estamos perdidos na selva. Tentando localizar o campo municipal aqui. Mas eu achei que era nessa entrada aqui. O casal falou que era uma pontezinha de madeira que passava. A primeira ponte que eu vi eu entrei. Mas não é essa não. Eu achei que era aqui. Mas aqui é a propriedade particular. E olha os cachorros ali na frente. Olha lá. Já preparado para me dar o bote. Fica aí, seus porra. Olha lá. Sai! 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 Salve, salve, galera. Estamos instalados. Esse vai ser o nosso hotel de hoje. Estamos próximos à barca, né? E amanhã cedo vamos ir para a fila para tentar embarcar aí, se o caso houver alguma desistência de quem comprou via internet. Temos um rio aqui, ó. Ao fundo da área de barraca aqui. Bem legal. A estrada passa lá em cima onde é a ponte. O galego já está fazendo o nosso rango. Já passou da hora. Deixa eu ver aqui o que o meu garçom vai fazer de rango. E aí, Tchê, o que tem de rango hoje? Olha aí, meu. Fala aí, o que vai sair de rango? Vai sair o arroz com galinha aí, porque paulista não se mexe, né, meu? Brincadeira. Arroz com galinha é o cardápio de hoje, hein, galera? Tchê, vamos lá ver se damos peixe. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou com fome, viu? Estou com fome. O sol já vai baixar. Toda a fazer a janta. Ó, está aí a linha, ó. Vê se pega alguma coisa. Rapaz, tá pesado. Eita, dos grandes, esse. Esse é o card. Rapaz, só dá bicho bom aí, hein. Vamos preparar a janta, olha. Geladinho. Que beleza, hein. Eita, ó. Obrigado.